Quero lembrar vocês que aqui no canal tem vídeo toda terça, quarta e quinta ao meio de meia. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber a notificação de vídeo novo. Oi, eu sou a Mayra Medeiros, essa eu nunca te pedi nada. E hoje eu vou mostrar pra vocês o caos que é o meu guarda-roupa e toda a arrumação que vai envolver agora com isso. Pra você que não sabe, esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal, eu sou uma pessoa acumuladora. O que é ser uma pessoa acumuladora? Uma pessoa que tem dó e não consegue se desfazer com facilidade de coisas, objetos. Porque tudo que tem aqui dentro pra mim tem uma lembrança muito importante. Só que obviamente a gente tem um problema de espaço, então eu não consigo acumular tudo aquilo que eu quero guardar. Então periodicamente eu preciso me desfazer das coisas. E hoje eu tive uma conversa com meu marido, a gente constatou que o guarda-roupa ele tinha chego no seu limite. A gente descobriu isso porque muita coisa estava ficando fora do guarda-roupa. Eu já tinha praticamente uma sapateira do lado de fora, só que sem ter a sapateira daí, todos os sapatos ficavam jogados lá. E aí eu fiz assim, chega, vou dar um jeito nisso aqui. E aí eu resolvi gravar. Por que eu faço isso? Não sei. Mané, vamos nessa. Eu já tirei algumas coisas aqui antes de decidir que eu ia gravar, eu tirei algumas paradas. Vou reunir todos os sapatos que eu tirei da minha sapateira e que eu não quero mais que eles fiquem na sapateira. Vou guardá-los numa caixa e essa caixa vai ser guardada em um outro lugar. Que aí eu vou decidir o que eu faço com as coisas. Vamos nessa. Primeiro de tudo, eu selecionei sapatos que eu não estou usando no momento. Então, todos esses negócios aqui, ó. São onde ficam os meus sapatos. Aqui estão todas as minhas sapatilhas e rasteirinhas que eu não estou usando agora porque não está calor, né? Então, não tenho como usar essas coisas aqui. Então, eu deixei tudo aqui porque aqui eu vou pegar, vou desocupar uma parada e só botar aqui dentro, sacou? Eu tenho boas soluções organizadoras, né, gente? Mas eu não sou uma pessoa organizada, que horrível. Esse daqui foi de onde eu tirei aquelas sapatilhas e as rasteirinhas e eu coloquei já três sapatos que eu não vou me desfazer. Um é esse sapato de salto da Melissa, que é o sapato de salto mais confortável que eu já usei na minha vida. A outra é essa Melissa Mar, que é bem Spice Girls. E a outra é essa Melissa Estelar, que eu gosto muito dela e faz looks muito bafos. Essa bota que eu tenho, ela já vai fazer uns quatro anos, três anos, mais ou menos. Eu gosto muito dela e ela é muito boa no inverno. Então, também não vou jogar fora. Jogar fora não, também não vou doar. Jogar fora não vai ser nada jogado fora não, Maíra. Essa Melissa, eu usei ela pouquíssimas vezes, eu usei ela três vezes. Ela vai ser um dos sapatos que não vai mais morar aqui dentro. Adeus, Melissa. Meus vans da Hello Kitty. Com certeza, esse vans não vai ser tirado daqui. Ele vai continuar morando aqui. Ai, esse meu tênis da Nike já tenho já faz um tempo. Vou deixar ele de Stand By, para saber o que eu faço com ele depois. Essa pantufa do Angry Birds, é uma história muito engraçada, porque eu causo 38 e meu marido me deu uma pantufa 4042. Eu vou deixar ela em Stand By, mas junto com as outras coisas. Depois ainda vou decidir o que eu vou fazer. Vans de cachovinhos. Fica, com certeza. Foi o olho da cara. Chinelinho. Fica. Gente do céu. Sapato de fazer polidance. Eu fiz polidance durante um tempo da minha vida e eu usava esse sapato super alto. Esse sapato é impossível de ser usado em solos urbanos. Não dá para andar na rua com isso, gente. Porque eu já tentei uma vez, quase caí, quebrei a cara. Esse daqui provavelmente eu vou ver se a minha ex-professora de polidance, ela quer. Ai, gente. Eu estava decidida a dar esse coturno. Decididíssima. Mas eu não sei se eu sou capaz. Esse foi o meu primeiro coturno real oficial, assim. Eu comprei ele em uma loja que talvez vocês não conheçam. Na Marimun Store. Era a loja que a Marimun tinha. Acho que eu comprei em 2006. Esse coturno tem 11 anos. E ele ainda está inteiro, 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 gente. Vou deixar em stand-by. Gente, agora chegou a parte dos sapatos que eu amo muito, mas eu não uso há séculos. Tipo esse aqui, ó. Da Iron Fist. Que é o quê? É um zumbi. Tá vendo? Eu sempre tive muito sapato. Então eu sempre... E a minha sapateira nunca foi suficiente. Ainda mais porque tinha toda essa parte aqui, ó. De guardar roupa, tá vendo? Então, tipo, não dava pra usar tudo isso de sapateira. Tinha que colocar umas roupas dobradas também. Então eu coloquei embaixo disso aqui. Fiz embaixo daqui uma outra sapateira. Dá pra vocês verem aí, ó. Esses meus sapatos daqui, eles são de uma marca que chama Iron Fist. E eles, ó. Tem um... Esse aqui é um lobisomem, tá vendo? Bem trevoso. Esse daqui é um zumbi. Que os dentes do zumbi. O que mais que eu tenho dessa? Ah, eu tenho esse daqui, ó. Que são várias caveiras. É muito lindo. E o outro, esse daqui, todo estrupiado. Que é tipo um monte de caveira, tá vendo? Bem estrupiado e sujo, né, gente? O que acontece com esse sapato? Gente, eu não... Eu praticamente não uso mais sapato de salto. Eu desisti. Mas são sapatos que eu gosto muito. Eu vou escolher dois. Eu vou ficar com dois. De quatro, eu fico com dois. Vou botar esse em stand-by. Vou ficar com o de zumbi e com o de lobisomem. O sapato aqui eu gosto muito dele porque ele tem esse acabamento. Ele tem um jeito de sapatinho de boneca, sabe? Mas, cara, é um sapato que eu realmente não vejo usando ele em pelo menos um ano. Não sei, não sei. Não sei se eu jogue... Já acontece muito isso comigo, gente. Às vezes eu dou uma coisa, aí a nova moda é aquela coisa que eu dei. Isso é um outro trauma de acumuladora. Minha mãe tem o mesmo trauma que eu. Gente, um escarpão preto. Todo mundo fala que uma mulher tem que ter um escarpão preto. Eu já tenho e faz pelo menos uns cinco anos que eu não uso o meu. Essa é uma bota também da Iron Fist. Olha aqui um monte de caveirinha. Meu, Iron Fist é muito boa. E ela é muito boa no inverno porque ela é meio que uma pantufinha de cano alto, como diz meu marido. Essa daqui fica porque no inverno isso aqui é bafo. Essa é uma melissa da Viviane Westwood que eu usei umas duas ou três vezes. Essa é uma melissa que eu usei também umas duas ou três vezes que foi a melissa que eu usei no meu casamento. Essa daqui é uma outra melissa da Viviane Westwood. E esses aqui são os meus sapatos da minha segunda sapateira. Com certeza eu vou manter todos esses coturnos novos que eu ganhei da Crave Canela porque eu amei todos. Todos. Então esse daqui vai para os sapatos que eu vou ficar. Ah, esse aqui também é um tênis da Crave Canela que eu ganhei e tem essa ilustração de uma tatuadora. Não preciso nem dizer, né gente, chinelo da Rihanna. Aliás, eu mostrei esse chinelo num vídeo muito engraçado que eu abro uma lata de espinafre que eu guardei durante 11 anos. Um tênis Vans básico. Não dá pra jogar fora. Não dá pra desacuendar. Gente, tem uma taxinha no meu tênis. No meu... Ai, coitado, desculpa. Essa é a melissa bafo. É muito boa de usar. Vou ficar também. Não dá pra desacuendar de sapato holográfico. Gente, isso aqui é um tênis holográfico sério da Crave Canela também. Olha só, meu. Que perfeição. Dá pra ver, ó. Olha que coisa linda. Outra coisa da Crave Canela, olha esse coturno. Babadeiro, né, todo de glitter. Esse sapato aqui, ó, da Puma. Bafo, da Puma com a Bape. Não vai ser... Não vai estar no Stand By. Esse é o Star Key, velho. Esse vai. Pronto, já está definido todos os sapatos que eu quero ficar. Vou organizá-los. Esses daqui são os sapatos que eu não vou me desfazer. Não vão entrar em Stand By. Eles vão continuar aqui comigo. Já essa daqui é a pilha dos Stand By. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Agora é a hora de limpar. E bora. Eu tenho aqui 11 sapatos que eu vou desapegar. Contra 23 que eu vou manter. 24. Com o que eu estou vestindo. Eita, nós. Agora a gente tem que fazer cabelo adentro. Meu Deus, olha o que eu encontrei aqui. Mais um tênis. Um tênis muito fofo. Ele é tudo de velcro. Não vou colocar ele no Stand By, não. Ui! E agora? Eu vou ter que me desfazer de uma coisa que eu fiquei. Essa rasteirinha aqui. Em troca desse tênis. Aqui em cima eu tirei uma mala que estava aqui. Coloquei o meu cesto com rasteirinhas e sapatilhas. E o resto está rolando colocar, gente. Aqui, ó. Uhul! Olha só que coisa linda. Todos os sapatinhos enfileiradinhos. Aqui vão ficar os meus chinelos. Aqui. Coturnos. Aqui. Sapatos de salto e sandália de salto. Tênis de cano alto. Tênis sem cano alto. Sapatos de plataforma. E a minha botinha. Uhul! Terminei! Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Porque daí se eu for desacumular de mais coisas em outros cantos da casa, eu vou aí desacumulando e gravando, desacumulando e gravando, desacumulando e gravando. Eu espero que vocês tenham gostado de estar comigo nesse momento tão doloroso para mim, gente. O que é o que? Que é desapegar, quer desacumular. Esse desacumulo de sapatos, assim, doeu, sabe por quê? Porque foram... Eu ainda tirei outros sapatos, gente. Foram 14 pares de sapatos que eu tirei de dentro do meu guarda-roupa e permaneci com 24. Mas é aquilo, né, gente? Eu estou aprendendo, assim, pouco a pouco, que para entrar coisas novas, eu preciso, né, dar vazão às coisas velhas. Ah! Só te pensar que eu vou dar isso para alguém ou vender lágrimas começam a cair por dentro de mim. Se você também tem dificuldades para desapegar das coisas e dar as coisas, comenta aqui nos comentários desse vídeo. Vamos bater um papo sobre isso. Porque, cara, para mim, realmente é muito difícil, mas, né, eu tenho que botar aquilo na minha cabeça que vai dar certo. Ok? Um grande beijo! Tchau!